Olha, 4A Comercial Elétrica tá oferecendo pra você uma semana incrível de promoções. A gente vai te passar um exemplo, mas eles estão com muita coisa em promoção, né Eduardo? Bastante coisa. A gente já começa falando dessa luminária aqui, fiquei até brava, viu? Porque eu peguei mais caro a semana passada. Ó, completinha essa daqui, né Eduardo? Exatamente. Preço? R$ 33,90. R$ 33,90, essa daqui é a fluorescente com duas lâmpadas, 40 watts, mais o reator, ou seja, completinha, R$ 33,90. Agora, tem a mesma também, só que de 20 watts, tá? Também completinha, por R$ 23,50. Eu falei pra você que tá um preço bem bacana. Agora, chuveiros, vocês também têm bastante opções, né? Chuveiros, nós temos uma linha completa em todos os fabricantes. Temos termos system, Lorenzetti, Corona, Fami, Cardal, o que você precisar, nós temos um chuveiro. E muito mais, facilidade no pagamento, enfim, vem pra cá que você vai curtir, tá? Vamos passar o telefone? 34290900. O endereço? Rua Padre João Álvares, 588. 4A, vem pra cá. Vem pra gente.